Olá, corretor de seguros, tudo bem? Nosso tópico de hoje é seguro viagem. E por falar em viagens ao exterior, você imagina quanto custa uma queda com fratura nos Estados Unidos? Pois é, em torno de 50 mil dólares. E esse valor de 50 mil dólares é para tratar a fratura. Caso precise fazer cirurgia, internação, enfim, esse valor vai triplicar ou mais. E quando o segurado está no exterior, é pior. Porque os custos são muito além do que ele imagina. Então, uma despesa médica, uma cirurgia, uma internação, uma fratura. A empresa que faz o serviço do seguro viagem, ela faz todo o monitoramento do hospital mais próximo de onde ele está. O cliente já vai chegar para fazer a consulta. Se precisar internar, vai passar direto para a internação. Se precisar da cirurgia, vai fazer a cirurgia. E tudo preparado pela assistência. Sem nenhuma burocracia. Que tal? Você gostou da dica? Então, já pensou você poder ajudar, né? Fazer parte desse momento difícil que o teu cliente pode atravessar numa viagem ao exterior? Ofereça. Não deixa teu cliente desamparado numa viagem. E rentabiliza teu negócio. Tudo bem? Se precisar de mais informações, estamos aqui. Até a próxima.